Camaradas, foi a entrega da Esfera Dourada que acaba em beleza, tudo para a esquadra, camaradas. Vamos a parar alto, alto camarada. Nós decidimos instituir um prémio para oferecer à classe política, porque nós reparamos que aqui no mundo português há prémios para atores, há prémios para realizadores, há prémios para o teatro, há prémios para o cinema, há prémios para o desporto, há prémios para tudo, menos prémios para o político. Não pode ser, pá. E então decidimos preencher essa falha, camaradas, e criar nada mais nada menos do que a Esfera Cromada. Estás pronto, Falâncio? Estou pronto. Há a música oficial das Esferas Cromadas. Música oficial. Música oficial. Tem música oficial e tudo, camaradas. Que linda música oficial, Falâncio. E então, camaradas, a primeira Esfera Cromada vai ser para a política de revelação do ano. E os nomeados são Alvaro Santos Pereira, da Ifonia, grande ministro, pá. Sempre a falhar, Vitor Gaspar das Finanças, pá, grande homem. Fala-me, na Forza Gá. Nuno Crato da Icação, grande ministro, muita louca. E último, mas não por isso menos importante, Assunção Cristas, camaradas, pá, a nossa ministra do Ambiente. Reza, bom. E o vencedor da Esfera Cromada para a política de revelação é o Evolope Falástico. Estão prontos, camaradas, estão nervosos? Estão muito nervosos. Assunção Cristas, camaradas, pá, pá. Vamos lá então entregar a Esfera Cromada à Assunção Cristas ao Ministério do Ambiente. E camaradas, pá, cá estamos nós em frente ao Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas para entregar a Esfera Cromada à política de revelação do ano, a camarada Assunção Cristas. Vamos lá. Camaradas, pá, isto não está nada fácil. Entramos por aqui adentro, pá, e a verdade, verdadeira, camaradas, pá, é que este Ministério da Agricultura e Pescas faz mesmo junto ao nome que tem, pá. Está abandonado, camaradas, não há ninguém. Não, pá, pelo menos um segurançazinho. Pelo menos, pá, pelo menos, pá. Mas vem aí um terrorista qualquer, arrebenta isto tudo, pá. Mas também vai arrebentar o quê? Não há nada aqui, pá. É que está pronto, ó, a fachada. Só se for mesmo a fachada, fala-nos lá em fachada. Até já, camaradas. Bem-vindos de volta, camaradas, a esta primeira edição das Esferas Cromadas. Dá-lhe a música, Fondação. Os Prémios da Política. E, camaradas, sem mais demoras, avançamos já para a segunda categoria destas Esferas Cromadas, que é Medida Política do Ano. Ui, foi muito esplendido. E, então, a primeira medida arrumeada é o corte nos subsídios de férias e Natal. Foi uma grande medida, camaradas, pá. A segunda medida, o aumento do IVA. É, pá, também. Está uma competição aqui, também. Está uma competição aqui, é? Terceira medida, camaradas, o feixe da maternidade da Alfreda Costa. Também é uma boa medida. Boa medida, pá. E a última medida, mas não menos importante, camaradas, pá, o trabalho aos esfriados. Ui, pá, isso é uma grande medida. Olha que esta vai ser reunida, não é? Esta vai ser esfera cromada, vai ser difícil. Dá-lhe os pão. 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 Trabalho nos esfriados, camaradas. É, muito bem, pá. Muito bem, muito bom. Muito bom, muito bom. É merecido. E vamos, ao Ministério da Economia, entregar a esfera cromada ao camarada Álvaro, que implementou este trabalho obrigatório nos esfriados. Vamos ir lá. Vamos lá, para entregar a esfera cromada. Vamos lá, camaradas. Carvalho, pode chamar o ministro? Que a gente diga que até o que os homens lutam tem um prémio para ele, a esfera cromada. Então temos música e tudo. É bonita ou não é bonita esta música? Esfera cromada. Estão a entrar aí, pá. Faz favor. Faz favor. Vai estar com o ministro. Deia-lhe dar a esfera. Deia-lhe dar a esfera cromada. Diga que isto é um prémio de prestígio, pá. Nem vou fazer. Está boa. Temos aqui a esfera cromada, ó Álvaro. É um prémio, pá. É a primeira vez que ele ganha um prémio, pá. Esta gente realmente... Ó Álvaro. Somos nós, pá. Temos aqui a esfera cromada para ti, pá. Um prémio de valiosíssimo, pá. Ganhaste, ó Álvaro. Está entrado aqui. Espera aí, espera aí. Um segundo. Ah, vá, vá, vá. Ó! Pronto, camaradas, pá. Resta-nos continuar a emissão. E olha, vamos embora a falância. Vamos ali ao Ramiro, comer uma costinha ou qualquer coisa. Bora! A segunda frase do ano, camaradas, é a do secretário de Estado da Juventude, que... Diz que os jovens que não têm trabalho devem é emigrar. É, pá. Não fazia melhor, hein? Não fazia melhor, pá. Grande frase do secretário de Estado da Juventude, camaradas, pá. A próxima frase, camaradas, novamente do primeiro passo escolho, que diz que o desemprego é uma oportunidade. É, pá. É, pá. Não fazia melhor, pá. Grande frase. Pá, ter duas, ter duas denomiações do mesmo prémio, esteve... Não é para todos, pá. Não é para todos, pá. E a última frase, camaradas... O grande Vitor Gaspar, ministro das Finanças, que disse... Eu não minto, eu não ludo e brilho. Muito bem, pá. Muito bem. Claro, forte. Influenciado no cavaco também, aquela coisa, pá. É uma escola. Lê lá tudo. Não consigo ler. Desculpa, camaradas. E o vencedor é, camaradas, nada mais nada menos do que Vitor Gaspar, com... Eu não minto, eu não ludo e brilho. Grande frase. Muito bem, muito bem. E vamos entregar ao Ministério das Finanças a esfera cromada para o Vitor Gaspar. Queremos entregar isto ao Vitor. Camarada, temos aqui um prémio para o ministro. Chama-o lá. Diga que está aqui os homens da luta para entregar as esferas cromadas. Ele ganhou. O ministro ganhou uma esfera cromada, pá. Eu até vou fazer a música, pá. Qual? Qual? Até tem uma música e tudo, pá. Qual? Então isto é um prémio de prestígio, pá. Mas deixamos assim e você recebe a esfera cromada? Isto é o prémio mais importante da política. Ela até tem uma música e tudo, pá. Camaradas, pá. Como daí não é fácil entregar a esfera cromada? Um prémio contanto de prestígio. Um prémio valioso. Que isto vale à vontade. É. 20. Um herói meio. Esta última categoria, camaradas, é a categoria mais importante. Uma categoria que carrega prestígio só por si própria. A esfera cromada para o político do ano. Muito bem, pá. Dá-lhe outra vez a música. E os nomeados para político do ano são... Miguel Velva. É, pá. A grandeza política. Eu estou com esta coisa das secretas e tudo. Pá, muita força. Um homem que... Um homem que está amulitado para as novas tecnologias, para o SMS, para o E-mail, é uma grandeza política. Pá, muita força. Segundo nomeado, camaradas. Pão Cortas, o nosso discurso. Pá, pão, 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 pão. Pá, viaja muito. Um homem que viaja por todo o lado. É, muito bom. Terceiro nomeado, camaradas. António José Seguro líder do PS dizem mal dele mas eu acho que ele é muito bom é um bom político da continuidade e está lá para ficar pelo menos mais 5 ou 6 nozinhos camaradas e o último milhado para esta esfera cromada de político do ano é como não podia deixar de ser o nosso primeiro ministro Pedro Passos Coelho está muito bom o homem representa aquilo que melhor tem a classe política e o vencedor camaradas de político do ano que vai receber a esfera cromada das mãos dos homens da luta é Pedro Passos Coelho camarada chamo lá o Pedro diga que estão aqui os homens da luta com um prémio para ele ó Pedro é a esfera cromada camarada isto é um prémio mais prestigiante da política portuguesa é o único também é pá é pá a gente deixa aqui é pá a gente deixa aqui o prémio é pá a gente deixa aqui mas que isto dê ó ele de certeza que vai querer pôr isto lá é numa prateleira ali no na presidência do concelho mistos pá para depois vêm os outros da Europa e tudo é ó Pedro grande prémio que tu ganhaste a esfera cromada vamos ficar aqui a esfera cromada camaradas está entregue foi bonito está bom camarada foi bonito aqui com o apoio da autoridade camaradas foi a entrega da esfera dourada que acaba em beleza tudo para a esclada camaradas pá vamos embora alto alto camaradas alto alto a esfera cromada camaradas a esfera cromada mexe com tudo camaradas vamos embora